Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e eu já estive lá por mais de 20 anos. Tá bom? Hoje eu vou ler mais um relato de uma pessoa. Esse relato já foi me enviado no dia 25 de março, né? Portanto, hoje é dia 28 e... Só que eu vou ler esse relato para complementar um vídeo também. Um vai complementar o outro, tá bom? De um vídeo que eu recebi dos cães gulosos. Não que eu tenha recebido dos cães gulosos, mas o vídeo é dos cães gulosos, tá? Porque esses cães gulosos, eles não se fartam. Eles querem cada dia mais dinheiro e cada dia mais enganar as pessoas, tá bom? E se você tiver um relato para estar me enviando, por favor, me envia através do rederock2013.gmail.com Não importa qual sistema religioso que você frequenta ou que você foi enganado, eu peço que você me envie o seu relato que eu estarei lendo aqui para vocês. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço, por favor, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, dê o seu like, se você assiste, sempre está aí junto com a gente, dê o seu like, não se preocupe que eles não irão saber que você deu o like, e o seu like ele estará nos ajudando, tá bom pessoal? Então vamos ao relato de hoje, porque nesses tempos difíceis, nesses dias maus que estamos vivendo aí, do coronavírus, esse vírus que está aí assolando muitas pessoas, os cães gulosos, eles não se fartam. Eles usam essa situação para ganhar mais dinheiro ainda, mais dinheiro ainda, tá bom? Eu quero ler para vocês aqui. Diz assim, olá Marcelo, por favor não fale o meu nome. As igrejas aqui não tem reunião, ele está falando de São Paulo, interior de São Paulo, mas as portas estão abertas para quem quiser ir e fazer uma oração. Agora cabe a todos entenderem que Deus mostrou a todos o quanto estamos sendo manipulados e enganados por esses homens que se chamam donos do mundo, ou que se acham donos do mundo. Podemos muito bem fazer as nossas orações em casa, dependermos única e exclusivamente de Deus. O pastor fica postando contas bancárias, olha só, como eles estão usando, porque ele sabe que as pessoas não iriam mais, agora o Bolsonaro liberou tudo, então deve estar tranquilo, não é verdade? Não vi notícia se foi realmente proibido de novo, ou seja, a princípio a notícia é que eu vi que estava sim liberado casas lotéricas e as igrejas, os templos, na verdade, para você ver que esses homens, eles entendem. casas lotéricas é uma empresa e as igrejas também são empresas, que tem que ter o seu trabalho essencial, não é verdade? Mesmo, olha, eles ficam postando as contas bancárias, mesmo diante dessa tragédia na vida de muitos, eles continuam pedindo oferta. E quem for a igreja fazer a oração, na saída, ele entrega um envelope, ele fala a ele porque ela está falando, ele está falando, ele está falando aqui da igreja que ele frequenta. Mesmo assim, eles continuam pedindo oferta e entregando envelopes, entregando um envelope de um propósito para ajudar a casa de Deus. As pessoas não entenderam o que é realmente casa de Deus. Sem contar que temos que apresentar o comprovante de depósito do dízimo. E se o RC diz que é mentira ou algum fanático, vem aqui, em São Paulo, no litoral, né? Em São Paulo ou no litoral, que verão se é fake ou não. Tudo é verdade. E coisas piores devem estar acontecendo em todos os lugares e que não mostram. Querem ajudar alguém, mas pedem para nós levarmos. Bom, isso aí, nós estamos cansados de falar já. Eles não gastam um real para nada. Eles vão sugar de alguém. Entendeu? Eles vão sugar de alguém. Pedem para nós levarmos. O pastor não dá nada de graça a ninguém. Como disse o RC, que é tudo de graça. Mentira. Nos bairros, é tudo pago. Até para entrar e orar. São palavras da pessoa, tá? Porque sair de lá revoltado com oferta e envelope. Outra coisa, somos obrigados a postar tudo que fazemos para mostrar que estamos na fé. Olha só o absurdo. Os grupos postam assistindo reuniões em casa. É o fim. Tem que fechar mesmo. Para o povo cair na real. Que temos que confiar só em Deus e não em homens. E eu quero complementar esse vídeo, esse relato, com um vídeo. Um vídeo aqui. Deixa eu ver se consigo botar bem onde aparece. Não sei se vai aparecer todos eles. Ou está aparecendo um de cada vez. Não vai aparecer. Só está aparecendo. Aparece um de cada vez. Mas, me parece que esse falso profeta aqui, esse falso profeta, é lá da Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse falso profeta está ancorando. Ele que é o mediador do programa. Ele tem mais dois. Tem um bispo. Eu estou falando porque eu acredito. Porque ele que está falando mais, que está articulando mais. E tem outro pastor e mais um bispo. E eles estão conversando sobre ajudar a obra. A obra de Deus. E ele mostra. O pastor mostra. Você tem que ajudar. E mostra os bancos. A foto dos bancos. Essa obra. Para eles, essa obra é parede. Para eles, essa obra é quatro paredes. Essa obra não tem nada a ver com pessoas. Mas eu vou colocar aqui. Vou falando para vocês aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Deixa eu ver. Vamos socorrer bispo. Eu não fiz a oferta. Vamos socorrer bispo. Eu não fiz a oferta ainda. Eu vou colocar e vou tirando o som. Tá bom, gente? Vamos socorrer. Eu não fiz a oferta ainda. Eu estou com poucas condições. Faça pelo menos a oferta de bronze. Eu estou com poucas condições. Olha só a manipulação. Mas faça pelo menos a oferta de bronze. Faça como o Davi. Faça como o Davi. Só que... Olha, pega uma oferta lá. Paca de burração. Eu vou falar... Você tem? Pega lá uma oferta, uma oferta particular lá. Uma oferta sua. E dê. Investe aqui na obra. Investe aqui na obra. Ele mostra... Ele mostra a dita obra. Né? Ele mostra a dita obra no telão para paredes. Investe. Né? Investe aqui. Investe aqui. Que na verdade... O real intuito... É fazer com que as pessoas... Sustentem os templos. Sustentem os templos. Só isso. Mais nada. Esse é o momento para essa pessoa mostrar... Ou algo a Deus. Aí entra outro pastor e fala... Esse é o momento para a pessoa mostrar... Para a pessoa mostrar... Que está ajudando. Né? Eu estou tentando fugir desse negócio... Que Deus vai te honrar. Eu estou tentando fugir desse negócio... Que Deus vai te honrar. Né? Que Deus vai te honrar. Que a pessoa vai dar... Porque Deus vai honrar ela. Você vai ter recompensa. Você tem um momento para ela. Olha só. Que você vai ter recompensa... Aí entra de novo... O bispo e fala assim... O pastor lá... E fala assim... Sim, mas é o momento. É o momento. Você vê que eles... Eles querem dizer talvez que... A pessoa... Ah, pessoal. Você não deve dar porque você vai... É... Receber alguma coisa. Só que daí já entra outro e fala assim... Não, mas é o momento. Esse é o momento de você ajudar. Né? Você era uma oportunidade, mas hoje... Hoje a gente aprendeu tanto. É o momento. Trabalhando no pisqui da pessoa. Eu sei que esse é o momento, mas... A pessoa não tem que olhar para isso. Porque hoje nós aprendemos tanto, né? Nós aprendemos tanto. Quer dizer, eles ensinaram alguma coisa para as pessoas. E quer dizer que a pessoa não deve olhar... Para receber alguma coisa. Mas eles estão trabalhando aqui, ó. Para a pessoa se sentir na obrigação... De ajudar... A dita obra. Tá entendendo? Tá entendendo como é que é? Não tem que dar oferta hoje porque Deus vai te proporcionar. Mas tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Porque hoje a gente é pra bom demais com a palavra. Ô, Paulo. O Paulo disse isso aqui. Não é momentâneo. É terra. Tem gente apegada a carro. Tem gente que não morre. É. Você vê que ele fala que... Paulo disse que tudo isso aqui é momentâneo. Tudo aqui. E as pessoas... Tem gente que é apegado a... Que é apegado a... A carro, a casa, a tudo. Não é verdade? Então, quer dizer... Eles trabalham... Dizendo pras pessoas que elas não devem se apegar a nada. Porque elas não têm que ter nada. Porque elas têm que ajudar eles. Só que eles... Usam o dinheiro que as pessoas dão dentro da instituição. Ou das instituições. Para quê? Para o luxo. O povo não pode ser apegado a nada. Mas eles são apegados a tudo. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. O nada que tem, a pessoa é apegada. Tem gente que não tem nada. Mas até o nada que tem, a pessoa é apegada. E eu digo isso para você, pastor. Você não tem nada. Na verdade? Tudo é do Valdemiro. Tudo é do Boiadeiro. Tudo. Tudo é do Valdemiro. E vocês não têm nada. E fico fazendo esse papelão aqui. Fico fazendo esse papelão. usando uma tragédia para as pessoas se sensibilizarem para dar dinheiro. Sendo que esse é o momento. Esse é o momento. Mas eu vou falar sobre o momento. Esse é o momento. Então essas pessoas, eu entendo. Elas estão no risco. A gente entende, né? Essa é a gente. O que é de hoje? Ainda depende. Essa é a gente. A gente não tem nada. Quer dizer, eles ainda colocam a pessoa como uma errada. Ele fala assim, então, se você é uma pessoa, eu entendo. Essa pessoa, eu entendo. Essa pessoa aí, ela engana. Ela engana. Ó, agora eu vou falar do momento de novo. Momento. Deixa eu passar para essa pessoa. Deixa eu passar para essa pessoa. Deixa eu passar para outro cara. Por favor. Por favor. É para ela também ajudar. O momento é para ela também ajudar. E, dependendo do que ela está fazendo, é claro que a intenção dela é o amor. Mas é o momento para ela ajudar nesse? Tudo bem que é o amor, né? Mas é o momento para ela ajudar. Mas eu... Gente, é inacreditável. Eu não sei o nome desse camarada aqui. Queria saber o nome dele para falar que você é um falso profeta. Pode rir. Pode falar o que você quiser. Pode rir. Eu sei que vocês não estão nem aí para isso. Agora, você tem que criar vergonha na cara. Vocês tem que criar vergonha na cara. Esse é o momento, sim. Cães gulosos. Esse é o momento para vocês ajudarem as pessoas. E não tirar dela. O governo está aí... Estão brigando para dar 600 reais, 200 reais para as pessoas que estão necessitadas. E vocês estão aí querendo tirar o dinheiro que as pessoas têm? Vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês não têm vergonha na cara, não? E vem... O que mais me indigna é que eles vêm na televisão e as autoridades não fazem nada. As autoridades não fazem nada. É de ficar indignado com isso. Você tem um momento para a pessoa servir a Deus, fazer isso, fazer aquilo? Tem que ser agora. Tem que ser agora. E eu vou botar a foto aqui do momento que ele fala isso. Quando passa para outra câmera, ele chega até a rir. Chega até a rir porque ele sabe que... Ele sabe que não é nada daquilo. Tem que ser de adeus. É agora. É agora. É agora. Isso. Dessepa. 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 Eles querem grana. Gente, pessoal, vamos conhecer as escrituras. Vamos conhecer as escrituras porque não adianta. Não adianta. Se você não conhecer as escrituras, você será enganado por esses cães gulosos, por esses homens que se dizem cristãos, que se dizem homens de Deus. É inadmissível. A situação que estamos vivendo, e esses cães gulosos, são amparados pela lei, ou pelas autoridades, para estar enganando, tirando o dinheiro das pessoas. Eu não sei onde é que eles estão com a cabeça. As pessoas aí, querendo receber um dinheirinho para comprar comida, para comprar comida, e eles vão brigando para dar 200, 300, 500, 600 reais, e os cães gulosos na televisão pedindo dinheiro. É inadmissível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.